Isso é um trabalho selecionado, olha o tantinho para colocar um brinque Isso aí sim, isso aí sim Esse é o nosso trabalho de pessoas selecionadas Aê Diego, tá difícil? O teu é mano, o degusto desse trabalho lá em Honduras? Tem que tirar, né? Tem que tirar Olha os engenheiros, quatro engenheiros Um piloto de avião fracassado Um capinador lá de Itabirinha Um rebelde sem justa causa Já vai, fui Cala a boca